E aí, ó Opa, bom dia, meu amigo Aí você trabalha aqui? Aí isso daqui é que você cuida, né? É só É um Neroli P.O. né, meu amigo? Aí é só pra exposição ou é pra venda também? Tem dois estudos aqui pra venda Aí quanto é o valor, mais ou menos? Mais ou menos, aí A base de R$30.000 R$30.000, né? Que é reprodutor, né? Aí no caso só esses dois, né? Aquele lá é pra expor No caso, esses dois aqui Eles vão pro leilão também, né? Vão pro leilão, tá certo Aí já começa mais ou menos desse preço, né? Tem que voltar mais Então, nós daí Chega a R$60.000 Um leilão ou mais É que os reprodutores, né? Eles colhem um sêmen, né? Qual é a fazenda? Fazenda J.E. É aqui... Onde é? Lá lá de Ponteira Vida Não sei onde A Piauí tá se destacando muito com a raça Neroli, né? O clima... Tá até evoluindo Tá até evoluindo Meu amigo, e o peso deles? Cê sabe dizer, irmão? O menos aí que fazia? Esse aqui pesou... 500 e poucos quilos Ah, 500 e poucos E esse aqui pesou... 800 e poucos Eles têm as bundas bem avantajadas, né? Esse aqui tem 8 Meu amigo, é verdade que quando vai pro abate, né? Aí diminui, né? Fica só pela metade, né? É verdade, é Se ele pesou 500 quilos, aí só dá 250 na metade Ah, na metade É verdade Cê sabe quanto é que tá custando a arroba aqui? Ah, não Não saber não Aí esses aí... Ainda hoje que vai pro leão? Will Amanhã, né? Amanhã começa pro leão Hoje eu sou pro leão Amanhã nem tô, amanhã Aí o seu trabalho é tá limpando e tá alimentando eles, né? A alimentação deles é o quê? É, ração silage Se limita Ah, ração silage Você sabe quantos meses ela tem? Já tem uns 2 anos? Tem meses Tem meses, né? 18 meses, 16 meses 18 meses, 16 meses Aí você tá aqui, ela não via Tem um ano mais ou menos? Sim É bezerra ainda, né? 10 a 11 meses 10 a 11 meses Aqui é só bezerra, né? Bezerra tem... Ali vem no via Ah, tem ar no via, né? Ah, esses aqui já é... Bezerra É bezerra ainda, desse tamanho, né? Eles são mansos? São mansos Assim, o tratador que tá tratando é, né? É, eles já estão acostumados com vocês, né? É, são os carros, é É, com um de fora É, eles podem estranhar, né? Ficou regado, hein? Pode estranhar e... É Aqui vai... Começou... Começou quarta-feira, foi aqui? Quarta-feira Começou quarta-feira Vai até domingo, né? Mas, basicamente, até amanhã Aí é, né? Só até sábado, né? Aí você tá ligado em tudo É, isso aqui é a rede do descanso Elas têm a bunda ali dentro Meu amigo, aí vocês arrumarão Onde eu, quando você chegar Já tava aqui Essa palha de... Já tava aí Aí a gente precisa recorrer Pra... Pra arquecer Que é palha de arroz Se eu não me engano Aquela ração que é o cuinho Me disseram que é feita com a palha de arroz Não sei se você conhece o cuinho Não sei Pois é, disse que é feita com a palha de arroz É isso mesmo Pois é, já tem bastante Obrigado aí, tudo de bom, meu amigo Obrigado Você quer mandar um alô aí pra família? Pro pessoal? Não, não precisa de outro Vai ter um custo de dinheiro É Obrigado aí, tudo de bom, meu amigo Depois, assim, vou pegar amanhã É Aí aqui a... As... As propagandas aí É É o chamado gado de luxo É Essa daqui também é pesada, né? Aí o leite é... Não dá muito leite não, né? Essa raça não é leiteira não Ela não dá muito leite não A gente vê que ela tem um... Ali, mas... Aí quando nasce o vizinho Vocês arrumam outro leite pra estar dando, né? É dela mesmo Dela mesmo Nela dá um pouco Nunca a cerveja ou já passa? Ah, já passa Isso aí, meu amigo Aí isso aí não tem nem dois anos não, hein? Essa daqui já... Já deu cria, já? Ah, sim Já deu Aquela última do trevo Aquele que eu tenho um bebê Já é filha dela E ela já abriu Ah, aqueles dois lá Já é filha dela Bora lá Essa daqui já é filha dela E ela já tá treina Aí no caso vocês trabalham só com inseminação, hein? É Que é mais rápido, né? Mais rápido Mais rápido Inseminação Inseminação Vamos só colher no seno É Foi o seno Tá muito leite Obrigado e bom trabalho aí, meu amigo Obrigado É isso aí, galera É TV e nasce o drone Senta o dedo no like A grande exposição de Piracuruca, galera Só qualidade aí Agradecer o amigo aí pelo... É isso aí, galera É TV e nasce o drone, galera Senta o dedo no like Ó, tourozão gi Gi leiteiro aí, galera Ó Chifrão aí, ó Daqui as nuvia Tem mais um touro gi leiteiro aí Muito valorizado aí no mercado Capa de revista do touro, galera Mas pra cá é só Só gato melo Muito bom aqui o espaço aqui, galera É então, é um enorme o espaço aqui É, tudo bem É, tudo bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a graça. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.